Ele não está aqui. Cadê? Ué, onde ele está? Vocês viram ele, crianças? Nossa, eu estou procurando, mas não consigo achar. Oi, Maria. Oi, Cecília. O que você está procurando? Jesus, me disseram que se eu viesse na igreja, eu ia encontrar ele aqui. Olha, mas eu procurei, procurei, não achei. Hum, isso me fez lembrar a melhor história da Bíblia. Nossa, eu gosto de uma história, hein, Cecília? Me conta, me conta, me conta. Jesus, ele é o filho de Deus. Ele fez muitas coisas boas. Ele curou, ele ensinou, ele fez muitos milagres, ajudou muitas pessoas. Mas tinha uns homens, na época de Jesus, que queriam matá-lo, porque não acreditavam que ele era o filho de Deus. Aí, eles bateram muito em Jesus. Colocaram uma coroa de espinhos, uma capa vermelha nele, prenderam ele. Olha, colocaram nele até uma cruz bem pesada pra ele carregar. Ele sofreu muito. E quando chegou ao monte chamado Calvário, eles pregaram Jesus na cruz. Que horror, que pessoas malvadas. É, e mesmo eles feitam tudo isso, Jesus ainda os amava e pediu pra Deus os perdoar. E antes de ele morrer, ele falou assim pra Deus, pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E depois que ele falou isso, ele morreu. Nossa, Cecília, que história mais triste. Os amigos de Jesus também ficaram muito tristes, porque nunca mais o veriam de novo. Mas Jesus não é o salvador? Sim. O rei que Deus prometeu que ia mandar pra nós, pra nos salvar? E como que tudo terminou assim? Mas quem falou pra você que esse seria o fim? É, Jesus morreu. E ele foi enterrado. E no túmulo dele colocaram uma grande pedra. E os guardas ficavam vigiando, de dia e de noite. Mas na manhã do terceiro dia, houve um grande terremoto. Porque os anjos do Senhor removeram a pedra. E os guardas fugiram, apavorados. Verdade. Logo depois, chegaram algumas mulheres, igualzinho você, procurando Jesus. E o anjo lhes disse, Jesus não está mais entre os mortos, ele ressuscitou. As mulheres ficaram espantadas com aquilo que o anjo lhes contara. E foram logo contar aos discípulos a boa nova. E assim, Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Ele nos deixou uma mensagem de amor ao próximo e de paz. E ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até o fim dos tempos. Mesmo que os nossos olhinhos naturais não consigam ver, ele está aqui. Que história linda, Cecília. Não precisa chorar, Maria. Hoje é dia de festa. Cristo ressuscitou. E nós temos que fazer igualzinho aquelas mulheres. Nós temos que contar pra todo mundo que Jesus Cristo vive. Então vamos agora? Vamos. Vamos, criança, vocês estão bem? Vamos todos dizer que Jesus está vivo e está entre nós? Vamos, vamos. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. Ressuscitou, 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 ressuscitou. No terceiro dia, Jesus deixou a tua vazia. No terceiro dia, Jesus deixou a tua vazia.